Se forem as duas pessoas, a negra e a branca, fazerem o mesmo caminho, a negra vai ter muito mais obstáculos. A democracia é o melhor modelo que nós conhecemos, na minha modesta opinião. Não quer dizer que não hajam melhores. Uma pessoa que não vota não pode ter esta conversa, peço desculpa, mas não pode, não tem mínima noção do que está a falar. Singularity é quando, pela primeira vez, um computador tiver a inteligência de um ser humano. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma